Meu nome é Júlia Mascarenhas e eu trabalho na comunicação da companhia Fabril Mascarenhas. Ela é uma empresa familiar que produz tecido 100% algodão. Hoje o tecido pelo qual a gente é mais reconhecido é a chita, que são aqueles tecidos super estampados, florais, assim, bem coloridos. Primeira vez que a Fabril está no Minas Trend, a gente viu como uma iniciativa diferente, um modelo de exposição que a gente ainda não conhecia, não tinha usado para trabalhar a marca. Tem sido bem interessante, a gente conseguiu fazer um movimento de exposição de marca legal. A grande importância do Minas Trend para a nossa marca, Fabril, foi fazer a exposição da marca e a associação com o nosso produto. Porque todo mundo conhece a chita, mas pouca gente sabe que ela é feita na nossa fábrica. Então, esse espaço aqui foi muito bom nesse sentido.